Olá, voltamos hoje com mais um episódio de Nenásio Repórter contando histórias. Espero que você esteja gostando e espalhando para os amigos. Vou pedir para você se inscrever novamente, até porque nós temos que fazer o canal girar. Nós precisamos disso para ter conteúdo e o pessoal quando fazer a busca já vai direto. Por enquanto, é o canal do meio oficial. Canal do meio oficial, ok? Beleza? Vamos para a história de hoje então. Bom, a história de hoje é bem mais séria. A história de hoje envolve crianças e crianças naquilo que a gente mais contesta, naquilo que a gente não gosta de ver, mas que temos que mostrar para ver se autoridades tomam vergonha. Para ver se, enfim, é o seguinte, nordeste brasileiro, seca, fome, miséria, criança abandonada. Ah, Ney, muito pesada, não quero ver. Tem que ver, sim. Tem que ver em que situação ainda está o nordeste do Brasil e outras regiões. Não é só o nordeste, não. Em muitos lugares você vê seca na Amazônia com gente passando fome, você vê seca no Pantanal acabando com tudo, você vê criança abandonada, famílias assim, passando fome, miséria absoluta. E lá no sertão do nordeste, a situação ainda é muito triste. A matéria foi feita há alguns anos atrás, mas ela é super atual. Primeira matéria desse menino, dessa família, dos quebradores de pedra. Pedrinhas que eles têm com a marreta. Você vai ver a matéria, é melhor para você ver a matéria. Vamos ver? Viradinha. A família sai de casa porque não tem o que comer. Vão todos quebrar pedras para vender. As crianças são as que mais sofrem. Martelo e uma pequena borracha e lá ficam o dia todo. Machuca a mão de vez em quando? É, aqui e acolá a gente leva um machucão, leva uma porrada no oi, que incha, fica inchado. A pedra acaba espirrando ali? É, exato, é isso mesmo. Dá uma gripe com o cabo, arretada, a poeira. É. A mãe não tem leite. O bebê doente, fraco, suga o seio. Mas nada vem. Eu estou vendo aqui o neném, ele suga, suga no seio da senhora, mas parece que não tem leite, né? É, não tem não. É só sugando, então. É, aí fica chorando quando não encontra. Também o alimento não dá para chegar muito leite. Crianças doentes, sem escola, sem comida, sem água, elas amadurecem mais cedo. E o pior, tem consciência de que estão abandonadas. O que é que mais dói para quebrar pedra assim? Dói mais nos braços, espinhaço. E a mão acerta de vez em quando com os dedos assim? É, hoje também. Machuca de vez em quando os dedos assim? Machuca. Machuca. Você chega a que horas aqui? Chega a uma hora da tarde. E sai uma hora. E você não está estudando mais? Saiu da escola? Não, não estudo não. Nunca estudei. Nunca estudou? Não. Você nunca teve vontade de estudar? Tenho, mas não pode. Por que que não pode? Não tem condições. Mas e aí, você vai ficar a tua vida inteira fazendo o que na vida? É ficar em casa, cabrando uma pedrinha. E você acha que isso é bom para você? Não é muito bom não, mas é o jeito. E passa muita necessidade em casa assim? Passa. O que que falta mais na tua casa assim? Passa a comida, a roupa, o calçado. É. Você sabe escrever o seu nome? Sei não. Deixa eu ver como é que está a tua mão. Mostra para mim aqui a tua mãozinha. Vamos ver? Mostra para mim aqui direitinho. Aqui está cheio de calo, aqui, né? Aonde é que dói aqui? Em todo canto. Quando chega a tarde assim, dói todo o corpo? Dói. Você vai dormir cedo? Vou dormir sem comer. Não fome. É. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.